Bom, inicialmente nós vamos ver um pouquinho das características desses vírus, certo? Os vírus, eles são agentes infecciosos a celulares, ou seja, eles não são seres vivos. Eles precisam de um hospedeiro, eles precisam de uma célula, de uma maquinaria, certo? Para assim eles poderem se reproduzir e fazer a síntese de suas próprias moléculas, de seus organelos e etc, certo? E para isso eles precisam, e para isso eles são parasitas, obviamente, intracelulares, que estão dentro de células obrigatórias, porque eles necessitam de um hospedeiro, eles precisam de um suporte para poder ter uma vida e assim cumprir com a sua função. Além disso, eles possuem um envoltório proteico, certo? Que vai proteger o material genético chamado capicídio. Nem todos os vírus têm o capicídio, mas esse capicídio, ele vem da molécula hospedeira. Então, vamos supor que um vírus, ele adentrou dentro do corpo do ser humano e ele era um vírus nu, ou seja, um vírus sem um capicídio. E ele adentra dentro do corpo humano e ele pode ser que ele adquira esse capicídio. É como se ele roubasse um pouquinho dessa membrana lipoproteica que nós temos, certo? E aí, os vírus, eles são formados por DNA e RNA. Tem alguns tipos de vírus que podem ter esses dois materiais genéticos, que é o DNA e o RNA. Assim como existem vírus de fita dupla, de fita simples, assim como RNA de fita dupla e simples. Ok? E, novamente, eles se multiplicam dentro das células. Então, eles usam a maquinaria de síntese dessas células. Então, todo o suporte vem disso. Tá bom? E outra coisa também. O capicídio, que é essa estrutura aqui que a gente está vendo em volta do vírus, o capicídio, ele vem, ele... Cada vírus, ele tem uma molécula, uma proteína diferente. Então, cada vírus vai ter um capicídio diferente, certo? Não é o mesmo capicídio das mesmas estruturas, das mesmas proteínas. Então, vamos lá. O vírus, né? Que é justamente essa partícula viral completa, que é esse ácido nucleico, mais esse capicídio proteico, certo? Então, essa estrutura seria denominada vírus. E aí, a gente vê que eles são um veículo de transmissão de um hospedeiro para outro. Então, nós temos aqui a estrutura de um vírus que tem um capicídio, que tem um RNA com material genético. Aqui, nós temos a estrutura de um DNA com material genético. Aqui, nós temos o vírus da gripe, né? Onde nós temos o capicídio. Nós temos o RNA em um envelopezinho membranoso, que o recobre, certo? E aqui, nós temos o bacteriófago, que é justamente o vírus que infecta as bactérias. Ele tem essa estrutura mais diferenciada. Então, esses daqui são exemplos de vírus não envelopados, certo? Que não tem esse envelope membranoso, que é o mesmo que o vírus da gripe tem, certo? E a gente geralmente fala que esses vírus que não tem esses envelopes, eles são vírus que são nus, certo? Porque eles não têm esse envelope. Já esse daqui, como vírus da gripe, como a gente pode ver, ele tem esse envelope membranoso. É como se fosse uma estrutura protetora. Bom, dentro das estruturas dos vírus, a gente tem algumas também chamadas viroides. As estruturas viroides são minúsculos segmentos de RNA, certo? Cujos esses nucleotídeos, eles são pareados. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos vários nucleotídeos que são pareados. E essa molécula, ela possui uma estrutura tridimensional fechada dobrada. Ou seja, uma estrutura 3D e ela é fechada e dobradinha, como a gente pode ver aqui, certo? E aí, o que ocorre? Essa estruturazinha fechada dela, ela protege do ataque... Ela protege do ataque por enzimas celulares. Ou seja, essa estrutura, ela acaba protegendo a célula de enzimas, ou de organismos, ou de células, ou de citocinas que o nosso corpo venha a produzir. O nosso corpo, ou que algum outro organismo venha a produzir para que ela seja destruída. Então, ela distingue-se dos vírus justamente por não formarem envoltórios proteicos e não purificarem as proteínas. Essa é a diferença dos viroides, certo? Eles não têm esses envoltórios proteicos como nos vírus têm e eles não vão codificar essas proteínas. Eles não têm essa capacidade de codificar proteína. Então, o RNA do viroide, ele é capaz de se reproduzir no núcleo das células fedeira. Já os viroides, eles se assemelham um pouquinho com os viroides. A diferença é que eles necessitam do auxílio de um vírus para se propagar. Como assim? Somente eles dentro do corpo humano, eles dentro do corpo humano, dentro de algum outro organismo, dentro de um vegetal, por exemplo, eles não vão conseguir se propagar. Eles necessitam ter um vírus junto com ele. É como se tivesse que ter a necessidade de dois outros hospedeiros estarem juntos em um mesmo organismo para ele poder se replicar, certo? E são moléculas infecciosas de RNA com as mesmas características dos viroides, como eu falei. E nós temos os primos, que têm essas estruturas, mas também um pouco tridimensionais e um pouco diferenciadas. São moléculas de proteínas infectantes, que são resistentes à inativação por procedimentos que normalmente degradam proteínas e ácidos nucleicos. Então, são moléculas que acabam degradando, que são resistentes, na verdade, a essa inativação. Então, são moléculas mais fortes. E eles alteram a forma de outras proteínas que passam a se comportar como os primos, ou seja, eles adentram dentro de um organismo, certo? Quando eles entram nesse organismo, eles começam a fazer a síntese proteica e eles acabam contaminando todas as células, todas as moléculas daquele organismo. E alterando as formas de proteínas. É como se tivessem uma comunidade de zumbis, desses primos, dentro do corpo que eles infectaram. E agora nós vamos para um ponto muito importante, que cai também em muitos vestibulares, que é justamente a reprodução viral, certo? Os vírus, eles só se reproduzem dentro de uma célula hospedeira, como a gente já viu, certo? E o ácido nucleico desses vírus só possui uma parte dos genes necessários para a síntese desses novos vírus. Ou seja, eles necessitam de um hospedeiro, eles necessitam de algo que vá dar esse suporte. E as demais enzimas necessárias, elas são fornecidas por essas células hospedeira, certo? E aí, nós temos a reprodução viral, nós vamos ver as bacteriófagos. Os bacteriófagos, que são justamente os vírus que infectam, contaminam bactérias, eles possuem dois tipos de reprodução. Nós temos o ciclo lítico, que termina com a lise e a morte dessa célula hospedeira. Então, nós temos a morte de uma célula e o ciclo lisogênico, em que a célula hospedeira, ela acaba permanecendo viva. Então, vamos lá. No ciclo lítico, onde nós temos a morte dessa célula hospedeira, como é que ocorre? Nós temos o vírus, que é justamente o vírus, o nucleotídeo mais a membrana. Então, nós temos o vírus, ele vai aderir à parede dessa célula hospedeira. Então, nós temos aqui o bacteriófagozinho, que ele infecta bactérias novamente, em que ele vai aderir à parede bacteriana. E bem aqui a gente tem o cromossoma bacteriana, ou seja, a gente tem o material genético dessa bactéria. Se a gente for dar um zoom aqui nesse capicídeo, a gente vai ver, nesse capicídeo não, nesse bacteriófago, a gente vai ver a estrutura dele e como ele se comporta. Então, vamos lá. O primeiro passo é o de adesão, quando nós temos que esse vírus, ele adere a essa célula hospedeira, certo? E depois que esse vírus, ele adere a célula hospedeira, nós temos a penetração, em que ele vai perfurar, certo? Essa célula hospedeira e ele vai injetar seu DNA. Como é que ele perfura? Através dessas placas, né, bazais dele, que ele possui e desses fixadores. Então, toda essa estrutura aqui já é pensada justamente para isso. Então, ele vai perfurar essa célula e ele vai injetar o seu DNA. Depois que ele injeta o seu DNA dentro da célula, nós temos que o DNA viral, ele vai determinar a síntese de componentes virais. Então, esse DNA viral, ele vai mandar dentro dessa célula. Ele vai mandar no cromossono bacteriano. Então, agora é ele que vai comandar toda a síntese proteica dentro da célula. E depois que ele faz isso, a síntese proteica do que lhe convém, nós temos a maturação. Onde ele produz, também dentro dessa célula, dos organismos, novos vírus. E aí, esses novos vírus, eles são montados dentro dessa célula hospedeira. Depois, né, que esses vírus, eles são maturados, eles estão montados dentro dessa célula hospedeira, nós temos a fase da liberação, em que essa célula hospedeira, ela vai se romper. E aí, os novos vírus, vírus, eles vão ser liberados. Então, aqui na última fase, nós temos a morte dessa célula. Ou seja, essa célula, ela não tem mais material genético próprio. E agora, nós temos a propagação de novos vírus dentro do corpo. Justamente com essa lise celular, certo? E o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, ele é um pouco semelhante ao ciclo lítico. Porém, o DNA do fago, né, do bacteriófago, ele vai se inserir ao DNA bacteriano. No outro, a gente viu que aqui, ele, o DNA, ele adentra dentro da célula e é como se ele inativasse o DNA da célula hospedeira, certo? E já no lisogênico, ele vai se aderir ao DNA bacteriano. E aí, o vírus agora é chamado de prófago. Então, nós temos aqui, né, o genoma viral. Nós temos aqui o cromossomozinho bacteriano, tá bom? E nós temos aqui o bacteriófago. Então, o fago, ele se ligou à membrana proteica e ele liberou o seu DNA viral. Quando ele libera o seu DNA viral dentro da célula hospedeira, o seu genoma, ele acaba se conectando, se ligando ao genoma da própria célula. E aí, a gente vai ter aquele processo de como se fosse de uma divisão celular. Onde essa célula vai se dividir em duas e essas duas células vão iniciar um novo ciclo. Então, o vírus é agora chamado de prófago. Antes era chamado de fago. Agora ele é chamado de prófago. E toda vez que a bactéria for replicar seu cromossomo, o DNA desse prófagozinho, ele também vai ser replicado. Ou seja, ele vai permanecer latente nas células filhas. Nós não vamos ter uma lise celular, nós não vamos ter uma morte dessa célula. E o vírus, ele vai estar aderido ao hospedeiro. É como se agora fizessem parte, certo? E aí, o DNA viral, ele pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar um novo ciclo lítico. Que seria o ciclo que a gente viu anteriormente. Então, é tudo muito mutável, né? E no ciclo lisogênico, a gente vê também que as células, elas não morrem, como eu já falei. E os vídeos, nesses casos, são chamados de temperados. Ou seja, enquanto no outro nós temos a célula morta e a produção de novos fagos, aqui a gente vai ter que a célula vai continuar viva, ela vai se dividir e vai produzir novas células que vão estar infectadas e que vão fazer parte do corpo, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ótimos estudos. E não deixem de estudar e resolver as questões da apostila. E aí Legenda por Sônia Ruberti